Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Agora vamos votar no líder! Hoje será eleito o líder. Sabe quem vai eleger? Quem? Oi! E aí, Mano? Vamos votar! Rita, por favor, sem microfone mesmo. Pode ir ao púlpito. Ali tem caneta, papel. O meu voto vai pra essa pessoa. Lembrando pra não falar o nome do cara, só a justificativa. Vou votar porque eu sou obrigado a votar. Por mim eu nem votava, porque pra mim ele ninguém merece nada, entendeu? Ele merece. Fabrício! Vai lá! E finalmente, Tarsiana. O meu voto é pra virar esse jogo. Ok. Obrigado, Tarsy. Qual foi a última frase que você falou? Meu voto pra? Pra virar esse jogo. Tá certo. Gente, vocês esperem aí que agora eu vou contar. Um voto pra Cida. Um voto pro Rodrigo, com um chapéuzinho. Quem fez o chapéuzinho pro Rodrigo? A Tarsy. Mais um voto pro Rodrigo. Então, dois a um nas minhas contas, é isso? Ih, que beleza! Voto pra Cida. Dois a dois. Rodrigo, três a dois. Rodrigo, quatro a dois. Rodrigo, cinco a dois. Não precisa mais contar, né? Batiu. Já não precisava mais. Mas só se quiser, então, total. Surra, né? Seis a dois. Isso. Bom. Rodrigão, primeiras palavras como penúltimo líder do Big Brother Brasil. Primeiro, eu quero mandar um beijo pra essa turma maravilhosa que tá aí, que voltou em mim. Beijo! Eu amo todos vocês, gente. Tô tremendo aqui, ó. E não tem nem palavra. Tão feliz que eu tô em... Tremendo, tremendo. A Thaís tá falando que você tá tremendo. Então, como você tá tremendo, o nosso tempo tá estourado. Infelizmente, o programa tá terminando. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Olha aí, eu agradeço muito a... Agradeço muito a presença de vocês, a ajuda de vocês. A gente ainda vai se ver mais. É... E agora, vamos fazer o que a gente sempre faz no final do programa. Espiar. Vamos dar uma bisbilhotada. Vamos espiar. Nunca senti assim, não, cara. Calma. Calma. Calma.